E aí Foi, a gente não está avançando pra isso né? Pode O lixo do avião não é sendo suporte Com certeza mais um pra pegar certo Trabalho em essas posições Batei Nossa senhora, que passado que eu dei aqui no... Na porta Ah, dá pra sair para os caras daqui velho Olha lá Beleza É agora moleque É agora moleque É agora moleque Eu preciso de você para enviar um JB2 para esses guardas Ah não, um cara da torre tem um cara na torre A porra Matei bastante, tá? Eu acredito que sim Nem deu pra contar Calma aí Algum dos caras vai te lançar assim É só eu vou te lançar aqui pra vocês Boa Deus! Ai caralho velho Essa eu vou gravar irmão Essa eu vou gravar Bate O que é isso cara? Que merda é essa? Bate não viado Eu bati mas eu não morri Eu vou gravar Porra Porra A arma mais esta morta Você vai me marcar? Olha a casa! Olha, eu acho que está com pacote de skill, quer ver? Não dá para atirar, porque se tem que colocar o outro bagulho lá que é ruim, o reparo de campo faz uma merda Esse é um dos motivos para não jogar com essa build, além de ganhar um ser ruim, tem que usar esse aqui Ai, ai, olha isso, olha isso cara, olha isso irmão, eu vou salvar, que porra é essa cara, que porra é essa marreta Nós temos a charge of Objective Baker